Mas o que eu acho interessante do Inspirar, e daí você chamou de hiato, né? Teve uma época que eu fiquei mais distante das redes sociais e nem foi diretamente depois da crise. Foi um pouquinho depois. Porque teve... E ato não de realização, tá? E ato de exposição. Sim, sim. E até acho que pra algumas pessoas pode parecer de realização, porque tem gente que acha que você só está realizando o que você está expondo. E claro que não tem essa relação direta, né? Mas, pra mim, o que eu reparei, e isso foi muito duro pra mim, isso foi o mais duro de tudo. A minha inspiração maior e tô falando isso com a maior humildade do mundo, mas sou eu mesma. Quem conseguir chegar nesse lugar é muito gostoso, porque você se auto-inspirar não tem nada mais poderoso pra você ter resiliência. E minha vida toda, tudo que eu construí em relação a ir pro MIT, em relação a depois ir pro Vale, em relação aos projetos da fase nova, fazer de forma diferente, inovadora e tal, vieram de eu conseguir transbordar essa inspiração em mim mesma e também vários outros pontos de inspiração que eu levo muito a sério de Walt Disney e as pessoas vivas. Mas eu sempre me inspirei também. E isso sempre foi muito verdadeiro. Então, a minha inspiração pra fora sempre foi eu me inspirando. E nesse momento de 2017, que demorou um pouco pra eu começar a dissecar e entender por que algumas partes me dilaceraram, eu comecei a duvidar de algumas coragens que eu tinha, porque eu achava que com o meu olhar, que é um olhar empático, que é um olhar que eu não quero entrar em briga, que eu não quero atacar o outro, eu comecei a achar que eu não tinha coragem de me posicionar. E eu comecei a me desinspirar me achando fraca. E isso foi muito complexo pra mim, porque eu levo muito a sério inspirar. Eu levo sério a ponto de, se eu estou quebrado, eu não consigo inspirar. Hoje eu até admiro alguém que tá quebrado e ainda tentando inspirar. Quebrado por dentro, que eu tô dizendo, né? Sim. Então eu acho uma coisa muito maluca, até 2017, o ano pós crise, financeiramente foi um dos melhores da minha vida, pra empresa foi um dos melhores da minha vida, porque assim, o universo é muito sábio, né? Ele traz algumas coisas que você tem que aprender, fecha uma porta, abre uma outra porta maravilhosa. Então aconteceram coisas maravilhosas na minha vida. Coisas, assim, surreais, na verdade, que vieram a partir também de coisas tristes, né? Perdi uma mentora muito querida, dos Emirados Árabes, que era uma pessoa com quem eu tinha um planejamento de fazer coisas gigantes no mundo, vivências maravilhosas. Foi muito, muito triste. Isso foi tipo um mês depois da crise. Foi muito mais doloroso do que a crise, se a gente for comparar. Mas aconteceu de tal maneira que a fase nova teve chance de continuar os projetos dela no Emirados Árabes e no mundo. Só que eu tinha receio de colocar muita coisa publicamente, porque era como se eu sempre tentei mostrar a vida 100% real minha, pode parecer mágica pra outros, mas a vida 100% real minha, como que é mágico pra mim? Eu nunca quis esconder isso. Pelo contrário, o diferente era querer ser extremamente aberta. Mas eu entrei num lugar que eu falava será que o aprendizado é não ser aberto? Porque qualquer coisa que eu faça, mesmo com todos os cuidados do mundo, vai ter coisa que não vai ficar clara. Até porque, você repara, se não teve coisa clara na história do Vale e do MIT, imagine agora que eu tô lidando, eu tô lidando com algumas iniciativas diretamente da esposa do sheik, dos Emirados Árabes, dos sheiks, né? Eu falei, meu, eu vou começar a falar, primeiro vão achar que eu sou maluca, que eu inventei alguma coisa. Não, vão investigar. Vão investigar. E assim, é muito doido, porque eu nunca duvidei de mim, não é esse o ponto, mas a inspiração pra transbordar pra fora, eu tava num lugar que eu falava eu não consigo. Eu não consigo porque tem algumas pessoas que, sei lá, vão pro lado de quem atrai hater é porque tem muita luz, sei lá, eu também não queria ir por esse lado. Porque eu acho que não é tão simplista assim. Tanto que foi muito importante tudo que eu aprendi, me fez muito melhor. Mas, realmente mexe com muitas das suas coisas, se você tem uma estrutura base de confiança e segurança no mundo, que ali fica quebrada, né? Porque você fala, modifica. Léo, tem umas pessoas que, assim, agora, claro que não, mas na época, quando virou caça às bruxas, tinha uma época que toda pessoa que me dava follow, alguém desconhecido, uma pessoa sem foto, sem nada, mandava um vídeo falando essa é a verdadeira história dela. Então, você fica pensando, gente, mas quem é a criatura? Nem eu vejo quem são cada um dos que me seguem. Quem é a criatura que tá monitorando? Não é só desmascarar, é destruir e não sair do chão, né? É, e detalhe, eu já tava bem nocauteada, não só pelas pessoas, nos outros, mas porque, assim, eu acho que você tem disso também, né? A gente quer muito, a gente quer aprender tudo, né? Então, o que aconteceu, né? Eu tinha, vamos dizer assim, fazer uma metáfora, eu errei pra ser julgada até a página 1, só que daí julgaram até a página 50, e eu me julguei até a página 500, né? Então, se alguém queria que eu entrasse numa espiral maluca de julgar e ver tudo, nossa, não se preocupem, porque foi, eu mesma me julguei 10 vezes mais do que você viu publicamente, né? Já fui minha própria ao gosto pra não ficar de vítima, que é outra coisa horrorosa. São umas coisas bem complexas e é louco, né? Porque tudo que você tem é a sua verdade e você tem a sua verdade, você viveu, você sabe e às vezes uma outra pessoa de repente tem a voz porque, sei lá, porque tem seguidor que gosta de briga e sua voz foi pra uma briga e virou novela. E vira o fio da... Assim como a ascensão, ele tem um contexto, né? A vitrine pra tomar pedra também tinha um timing e um contexto específico daquele momento que você falou, né? É, é, é. Que assim, puta, meu... Fazer a vidraça... De novo, com a sua responsabilidade nos fatos, né? Não vamos sentar isso. Não tô fugindo de nenhuma responsabilidade. Mas... Mas é assim. Mas era uma vidraça perfeita, né? Naquele momento. vai para embora vai pro quadrado e vai para prazer para que você curtiu E vai ver e vai para a estrutura